MÚSICA É muito épico Eu já estive aqui a jogar um bocadinho, mas não muito Que é para vos amostrar em vídeo Temos aqui o nosso Flappy Bird a fumar um joint MLG Get Wrecked E temos ali o Snoop Dogg A dançar Vamos começar aqui então Vamos lá ver Estamos mais rápidos com o Como é que é? O Sonic Eu adoro Doritos Só que não posso comer Smoke weed everyday Pessoal eu quero o recorde do mundo O recorde do mundo é 2000 Quer dizer o recorde do mundo é 1900 Nós vamos conseguir neste vídeo Record mundial Record mundial 1914 Nós vamos conseguir isto neste vídeo Seja o tempo que eu precisar para gravar este vídeo Eu vou conseguir os 2000 Vamos conseguir este recorde Smoke weed everyday Oh baby It's purple Mais um Smoke weed Eu curto mais o outro Tipo Aquela bebida que nós chegamos bem rápido Smoke weed é lento É lento E o Flap e Burr sem para fumar um joint Tipo Ok Já está Bora Agora, aquela bebida, isto até arrebenta com os ouvidos mano, isto aqui é o teu birbo é de alto, boa, fizemos 30, smoke weed, smoke weed, smoke weed, oh meu Deus, este jogo é muito demais, já o flat board normal era complicado, este aqui ainda mais é, bora lá, vamos lá, vamos nos concentrar, vamos conseguir o recorde mundial disto, bora, eu vou deixar de apanhar o, eu vou deixar de apanhar o smoke weed, senão isto não vai mudar de lado nenhum, é muito lento, oh e depois acontece isto, vou deixar de apanhar o smoke weed, os niggas lá brá mesmo, é este que vou apanhar, é este, oh meu Deus, batia, não apanhas isto, é este que eu quero, estes aqui são bons, estes aqui, bora, mais um, nice, estamos quase a chegar aos 100 já, 2000 mano, temos de conseguir 2000, bora, 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 não, não, ahhh, damn son, bora, bora, vamos conseguir isto, bora, 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 bora O que o f... é tão rápido? Sim Eu sou muito rápido uma apontação bora pega pega aaaah não peguei 144 bora lá manos 2000 2000 é o recorde mundial bora uau beijos barrem damn son vá manos vamos nos concentrar agora chega de brincadeira vamos nos concentrar é para o recorde mundial isto mano vamos ficar na historia no youtube bora vamos entrar na historia no youtube deste jogo aqui bruno mota bruno mota o lendario o lendario do flappy bird mlg bora manos vamos ter que bruno aaaah estou a me endervar mano estou a me endervar não é água é vodka não estou a brincar é água bora vamos conseguir isto bora get wrecked o 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 tactical nuke incoming! o 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